No dia 2 de maio está pautada pela presidente Carmen Lúcia, que na verdade está no comando do país, ela assumiu a presidência da República, vai ficar um dia como presidente, está pautada a votação final no STF, que trata do foro privilegiado. Até agora, dos 11 ministros, 8 deles se manifestaram a favor de limitar esse privilégio que alcança autoridades públicas, entre elas deputados e senadores. Havendo mudança, cerca de 90%, só para vocês terem uma ideia, cerca de 90% dos processos sairão do Supremo, do STF, para instâncias inferiores. Muda o perfil, inclusive, da Lava Jato. Definitivamente foro privilegiado, foi pautado com o tempo, transformando-se num instrumento de impunidade, protegendo, a bem da verdade, políticos e servidores inescrupulosos. Criminoso não tem que ter privilégio, não. E todos devem ser iguais perante a lei. Está na Constituição. Música